Senhor, os bot eram ruim, ruim Os bot eram muito ruim É bem aquele que eu jogava 3DO 3DO Não existe mais essa empresa O 3DO tinha um jogo de basquete Tem jogo de 3DO ai? Eu acho que tem um monte de jogo ali Não sei se é desse estilo ai também Eu acho que era... Eu acho que era Slam Basquete era uma coisa de voltar no 3DO 3DO... Ah não, não tinha né Bom, acho que o casuí é do Xbox SORGE GET THE THING E MAKE YOUR NORTH Caralho, olha isso, olha as granadas Deus do céu, como que é tiro isso aqui? Caralho, olha o tiro Ia longe tio Se abaixa Se abaixa Se abaixa Se abaixa Que porra é essa? Caralho, se abaixa Com troca de arma Tem que mirar e atirar Tem que mirar e atirar Tem que mirar e atirar Passou um inimigo ali Cadê o inimigo? Peguei Peguei Ah, tem um jogo de Playstation 2 que era legal Que era do estilo Red Dead Redemption Que não tinha a mesma qualidade O revolver lá? Não, o revolver era o antecessor O Red Dead Redemption Sim Ah, tem um jogo de Grave ali Nossa, tomei um tiro de metade da vida Ah, dá pra atirar sem mirar Ah, dá pra atirar sem mirar Matei o cara, matei, matei O tiro é meio direcionado ainda bem E aí Granades, muito morto Morri Caralho Caralho, é muito difícil o jogo O jogo antigo era mais difícil do que hoje Nossa senhora E a movimentação era muito ruim também Por isso também Mas era o que eu tava falando Antes era Mais fácil de jogar, parece Não jogava melhor Meu Deus do céu Horrível Hoje tu pega pra jogar Não consegue O cara não conseguiu Passar na primeira parte E eu volto pra jogar alguns jogos Eu vou jogar o Indianapolis 500 Que eu conseguia, sei lá, dar 10 Dá 20 voltas no Indianapolis 500 Aí quando eu fui tentar jogar de novo Não dava nem a primeira Não, cara Qual é a coisa Um, nada Não falta Vamos ver Opini Seis Tira Seis Seis Eu não sei nem qual é o meu objetivo desse jogo aqui, acho que é só passar a falha né? O tank atirando lá Pra onde que eu vou? Haha, uma granada Caralho, matei 4 aqui que eu nem vi Consegui completar Entrei, peguei o negócio e completei a missão Eu lembro do Toy Story Na época o cara tinha que aprender inglês na marra É Eu aprendi o inglês Ah, eu tenho automatic rifle e tenho meu rifle não Acabou Acabou Eu acho que era legal de jogar Tinha um outro jogo Será que rola um Twisted Metal aí? Eu tenho que achar se tem aqui Vamos ver se tem Eu já acho Reconhei em semente Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é? Que porra é essa? Que porra é essa? Tá Que porra é essa? Que bagulho! Acho que saiu um Army Man pro Playstation 2 Eu tenho quase certeza O Army Man? É. Eu lembro que saiu Que era mais bonitinho Vou botar o tapete aqui desse abaixo Caralho ali morri no primeiro bicho Não consigo acertar a mira É muito ruim de se mexer Como é que eu conseguia matar os personagens nesse jogo? Antes Fala pra mim como é que eu conseguia Eu era mais esperto E agora eu sou burro A granada A granada Tiro normal vai longe pra caralho Acho que era assim que eu matava um Tiro normal Meu horário Meu horário mudou agora é foda Meu horário mudou agora é foda Meu horário mudou das 9h às 6h Agora Mudaram o horário pra tirar as 5h às 6h Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Ah Aquele lá que saiu agora né É saiu agora Mas eu fiz o tutorial pra ver o que é Quase que é possível Mas você tá pedindo a parede caralho Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra